E aí rapaziada, primeirinho do dia, arrumando o equipamento ainda, isso aí, vamos ver, vai dar uma briga boa, trabalho ali, ó, fritando ali, bom dia rapaziada, sejam bem vistos aí no primeiro vídeo do canal, para o canal direcionado a pesca, rapaziada, hoje no primeiro vídeo, a gente vai estar gravando aqui, e um açude, nesse açude rapaziada, contém alguns peixes aqui que não são da nossa região, incluindo a Matrincham, Jurupessém, Pacu, então são peixes aqui que não são da nossa região, hoje rapaziada, a gente vai estar utilizando um kitzinho ultralight, se a gente consegue pegar uma Matrincham aí, molinetezinho Tiga 600, varinha Speed Prime, linhazinha bem fininha rapaziada, da YGK, E também, vamos estar utilizando uma varinha um pouco mais pesada, de 12 libras aí, carretilha Inti 300, antiguinha já, um empatezinho de aço, um azulzinho um pouquinho maior, para deixar a vara na espera, espero aí que a gente consiga pegar alguns peixes, daqui a pouquinho a gente vai estar batendo plugzinho, frogzinho aqui embaixo, ver se a gente consegue capturar algumas traíras aí, já está postando, E é isso rapaziada, fiquem com o vídeo aí, espero que vocês gostem, se gostarem, inscrevam no canal, deixem seu like aí, e bora para o vídeo rapaziada, tá aí rapaziada, primeira escada agora, vamos estar colocando salsicha rapaziada, na varinha de espera, aqui pode entrar tanto o Pacu quanto a Matrincham, esconde o azul, E, tá lá rapaziada, só, mandar para a água e buscar o peixe, Deixar aqui rapaziada, que se, brocar alguma coisinha, a vara acaba não, caindo na água, Olha aí rapaziada, que coisinha acabou de pegar, cuidado não, não bota a mão na frente não, deixa eu ver, Morde, olha o tamanho do pescoço cara, olha só cara, como é que vai tirar, pera aí deixa eu pegar o meu alicate aqui, Viu, que catingueira dessa tartaruga velho, é porque ela fica com lima e... Cuidado a linha velho, deixa eu ver, Aí rapaziada, jiguezinho não bateu nada, vou descer aqui agora, retornei agora para a Bicudinha, Vamos estar batendo em volta aí das margens aí, ver se entra uma trairinha, uma jurupecenho, Um peixinho melhor aí, ver se eu consigo... Vou chamar uma batida aí para vocês rapaziada, vamos lá, Eu consigo ver os peixes aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu, assim por visão, consigo ver os peixes pela... A Bicudinha tá vindo errada, aí de lado parece, Um pouquinho para cá, Vamos começar o mais longe possível, Que, Vamos começar! Esse aqui... Que vós reporter!!! Júlia! Certo! Aí, rapaziada, tá ali, ó Tá ali, ó, já deu resultado Que bonito, tá? Não sei o que que é Cantalinha, ultralight Olha só A tomaceira de linha, rapaziada Que coisa mais linda Que coisa mais linda, rapaziada Que coisa mais linda, rapaziada Ah, escapou E levou a isca, rapaziada Meu Deus Era muito grande Cortou em cima do líder, rapaziada Vou lá trocar isca e já volto, rapaziada E aí E aí E aí Aí, rapaziada Carregou Bateu Ficou, rapaziada Ficou Ficou aqui, Guga Ficou aqui Ficou aqui Carregou Ela arrastou pro pau Quero ver se sair agora Olha lá, ó Tá ali Tá ali, tá? Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá em cima da água Pior que vai ter que ir ali Senão vai matar o peixe Não, não Eu digo É porque eu não vou conseguir tirar daí Se não chegar ali em cima e puxar de cima Mas só tiver remo Consigo voltar daí É, só que ele tem que desamarrar lá, né? Oi? Tem que desamarrar ali, né? Como assim? Aqui tá engatado num ferro lá embaixo Sim Virar aquele nó ali, ó Tá Pera aí Aí, rapaziada Viemos aqui pro meio do rio agora Pra pegar o pacuzinho Vão tá fazendo a soltura dele Pacuzinho pequeno Olha Foi embora Vamos pro próximo, rapaziada Puta, que escapou, velho Arrastou, escapou Aí, rapaziada Acabou de arrastar Nem fisguei ainda Aí, ó Tá na linha, rapaziada Aí, ó Tomando linha É bruto, rapaziada Não se entrega Não se entrega, não Recolhe aí, vô Recolhe aí Senão vai... Não, eu tô com peixe Mas engatou Engatou na tua Olha, ó Uma trinchinha arretada, rapaziada E não se entrega, rapaziada Aí, ó Tá tomando linha Vem aqui mais pro limpo Peraí Peraí Deixa eu arrastar ela pra cima aqui Tá aí, rapaziada Ó Bonita Aham Tava na boca dela Linda Uma trinchinha Entrou um Bonito Aí, rapaziada Uma trinchinha O Pacu Pegou na caída Na caída mesmo Aí, ó Na caída, rapaziada Agora eu potei por isso que é natural Eu falei pra vocês E já deu o resultado aí, ó Aí, ó Saltar Vamos ver se ela salta Se for Pacu Se for uma trinchinha Aí, ó E toma linha Aí, ó Aí, ó Que coisa mais linda Que coisa mais linda Aí, ó Sim Ah, escapou, velho Na saída Cortou 0,50 de novo, mano Olha aqui Puliu todinho 0,50 de novo Viaja Meu Deus, Pia Pegou Pegou Que coisa mais linda, cara Na caída dela Ah, ruim não é É boa, terra Não é ruim, né Na caída dela, cara E é bonita essa, tá Caramba, essa tá carregando linha pra caramba É grande, tá É grande essa daqui Olha lá Que coisa mais linda, velho Olha lá, vai pular Que coisa mais linda Vai pular Pega o solarivo do ano Grava aí Grava aí Olha só Como tomar linha Ah, essa daqui é muito bonita, velho Vou ter que mais perto dela Pera aí Olha só que uma trinchinha mais linda, cara Cansar bem ela Meu flurcabon tá bem polido Não pode afrouxar a linha Senão ela estoura Tira ela aqui, ó Tira ela aqui, ó Ai Aí, ó Como as matrinchinhas aqui, rapaziada São, infelizmente, presas, né Não são na natureza Acaba Tendo uma dificuldade muito grande Em tá pegando elas Na isca artificial Então A gente optou agora Olha aí, ó Ah, escapou, cara A gente tá optando Aham E Joga lá na Embaixo da árvore Olha lá Olha lá, ó Pegou Pegou Que bonita Olha lá, ó Bonita Bonita Parece que tá gravando ali, Pia No celular Bonita Aí, ó Vai pular Vai pular Aí, ó Tem mais atrás Tem mais atrás Joga, joga, joga Joga que tem mais atrás Olha só, rapaziada Que coisa mais linda Que peixe mais lindo, rapaziada Pode deixar, pode deixar Pode deixar Tchau 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 Tchau